Primeiro torneio do aniversário da cidade O assunto é empreendedorismo Estamos aqui na Delegacia de Polícia de Santana de Parnaíba com uma grande apreensão de drogas feita pela equipe do Inspetor Claudinei Você pode contar um pouco a história e falar dos GMCs que fizeram a apreensão e como foi? Sim, a ocorrência deu-se ali pela Vila Esperança As motos em patrulhamento depararam com ver um cidadão descendo do táxi em atitude suspeita e ao fazer a abordagem foi encontrado com o mesmo na mochila essa quantidade de entorpecentes A equipe das motos com o GMC Viana e Eric usaram o êxito em apreender essa grande mercadoria Se tem ideia de... Agora, o praxe que está sendo feito aqui sobre o Inspetor Cerdeira o que é? Vai dar flagrante de tráfico? Com certeza Isso aí já é flagrante de tráfico Pela quantidade isso já é um tráfico Parece que é a segunda grande apreensão feita aqui em pouco tempo, né? É, nós tivemos duas aqui em Santana de Parnaíba E tivemos uma que foi com a Roma em apoio à Guarda de Cajamar Mas aqui em Santana de Parnaíba foi uma cidade de São Pedro com 748 pinos de cocaína E essa agora é de 500 pinos de cocaína mais 500 pedras de crack Como é que está acontecendo isso aqui na cidade? Esse aparecimento de um volume bem grande de entorpecente? Ah, eu acho que não é só aqui no município mas em geral essa lavanda que está havendo de drogas no município a gente está combatendo isso aí constantemente vira e mexe a gente está fazendo apreensões de drogas já prendemos vários indivíduos em tráfico mas isso aí é complicado não tem uma explicação para dar como está crescendo tanto o consumo de drogas e essa demanda maior que está vindo para cá Falando do rapaz ele é jovem? Ele já é conhecido? Já, já é de conhecimento da guarnição ele já foi abordado várias vezes aqui pelo local e por mesmo motivo tráfico de entorpecente Não deveria estar preso? É, seria o correto mas nós temos um pouquinho problema com essas leis hoje em dia facilita muito dá muita chance para eles se há pouco tempo eles estão na rua novamente praticando esse mesmo ato ilícito Obrigado Até uma boa tarde Obrigado Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E o assunto é empreendedorismo.